Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham no site do Marconosport. Patrocinando o site e a previsão do tempo, nós temos Fazenda Campinho. Fica em Alfredo Wagner, 130 quilômetros de Floripa, onde o pessoal pode curtir ali a área de montanha, a área de serra, 700, 800 metros, nessa época do ano já faz frio. E temos também Imobiliário Steinhauer Internacional. Compra, venda, aluguel de imóveis, Imobiliário Steinhauer Internacional. Os dois patrocinam o site e a previsão do tempo. Estamos aqui com um dia bonito ainda, por enquanto, na capital, já aumentou a nebulosidade. Estamos aqui no Jurerê Internacional, está bonito a praia. Aqui na Canasveiras, a maré está bem alta. Olha que folga do bichinho aqui. Está já com nebulosidade bem acentuada. Isso a gente vai ver aqui na região da Camboriú ainda tem sol. E Floripa também já aumentou bem as nuvens. Na imagem do radar, nós temos aqui, começou a formar áreas de chuva aqui na região de Anitápolis, próxima a Santa Rosa de Lima. Então está começando a formar aqui, a Angelina também. Então está começando a formar os primeiros pontos de chuva. Até o final do dia à noite, pode ter chuva e trovada em alguns pontos da ilha. Entrou o vento sul, já começou a cair a temperatura, ficou em 28, 29, agora cai. Amanhã, nublado, pequena chance de chuva, período de melhora e não passa muito de 22, 24, 25, fica bem fresquinho. Na sexta-feira, chance de chuva de manhã, melhora a tarde, sobe a temperatura. Bom e quente no sábado, 30, 30, 32, 33. E no domingo, no mesmo horário, 20, 22. Dá uma boa queda com a passagem da frente fria, que pode trazer chuva antes do meio-dia, depois do meio-dia para frente. Vai dar uma boa diferença, o sábado quente e o domingo frio. Segunda-feira, tem chuva e período de melhora. Da Climatéia, Ronaldo e Coutinho, voltamos amanhã para o Marroco no Esporte.